Até onde vai a tecnologia dos celulares e quanto de potência e desempenho precisamos? Na Cies de 2018 foi apresentado o primeiro celular com leitor digital embaixo da tela, era algo surreal. Somente celulares top de linha tinham recurso e com preços altíssimos. E vemos que a história se repetiu várias vezes, assim como a super taxa de atualização de tela de 120 Hz, carregamento super rápido. Diferente de como era de 5 anos atrás, que tínhamos de trocar de celular ano a ano com o avanço da tecnologia, com jogos e aplicativos cada vez mais pesados, pulando de 512 MB de armazenamento para celulares com 500 GB de hoje em dia ou até 1 TB. Mas isso vai continuar até quando? Ou já não precisamos de um celular top de linha? Pagar caro para ter algo bom e exclusivo não é mais necessário? Fala pessoal, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu estou com eles. iPhone 13 Pro, aqui está a caixa, uma caixa muito cara, parece quanto menor, mais cara. Olha só essa caixinha e essa daqui do Galaxy S22 Ultra. Dois smartphones que somado dá para comprar um Uno, um Ford Ka ou qualquer outro carro aí que custe 15 mil reais, moto, sei lá. Meu, é muito dinheiro que a gente tem aqui. E vocês entenderam a mensagem desse vídeo. Eu coloquei esse título antes que você comente qualquer coisa sobre o título, eu tinha que chamar a atenção de vocês. Não é que a Xiaomi destrógue nada disso, não é gerando isso, mas eu sei que a galera vem quando se trata disso e, meu, não é nada disso. Realmente faz muito sentido o que a gente vai comentar nesse vídeo e é por isso que a Xiaomi se destaca e muitas outras empresas às vezes lançam um celular para se destacar. Não é todo o celular, mas vocês já viram o celular da Multilaser quando ela lançou que custava muito barato e tinha um super processador, ou a própria Xiaomi, ou a própria Samsung com celulares que, meu, o S20 FE, ele é muito bom e ele é muito barato. Só que aqui a gente tem celulares bons, só que muito caro. E só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar o tamanho da caixa do celular que a gente vai falar aqui. Mas antes, para não ter, falar assim, de ficar meio confuso, eu vou mostrar o que tem no S22 Ultra e no iPhone 13 Pro. E vocês vão falar assim, caramba, é realmente legal. Vamos primeiros começar com o desempenho. O S22 Ultra, a gente tem o melhor processador do mundo, o Snapdragon 8G One. E no iPhone 13 Pro, o melhor processador do mundo da Apple, o Apple A15 Bionic, é um super processador. E como a gente sabe quanto desempenho tem? Sabemos que os dois rodam tudo no máximo sem esquentar a cabeça. Porém, basta a gente abrir o AnTuTu Benchmark para saber disso, para ele mostrar quantos pontos esses smartphones fazem. No iPhone 13 Pro, a gente tem uma pontuação de 787 mil pontos, o que é muito ponto, né? E basicamente, esse aplicativo vai medir a pontuação do seu smartphone. Inclusive, você pode baixar no seu e testar. Não sei para quê, mas você poderia. Quando você vai comprar um smartphone, você não entende de processador, de nada, do que roda, do que não roda. É legal, você vê um vídeo rodando um jogo, você fala assim, pô, roda. Ou você vê a pontuação. Por exemplo, celulares como o Galaxy A32, faz 200 mil pontos, o que é bom para rodar tudo, porém é um limite, né? Você tem que ser daí para cima. Imagina 800 mil pontos. O Galaxy S20 FE faz 700. Pô, legal, 600, 700. E agora aqui, faz quase 800 mil pontos no iPhone 13 Pro. Potente, né? Sabemos, comprocedor top de linha. O Galaxy S22 Ultra, 939 mil pontos, ou seja, quase um milhão de pontos. Ele é uma máquina, realmente um dos solares mais potentes do mundo. E outra diferença que a gente tem aqui, são 12 GB de memória RAM para o S22 Ultra e 6 GB de RAM para o iPhone. Claro, o iPhone não precisa de tanta memória RAM, mas a gente sabe, os dois rodam qualquer jogo, no máximo, sem esquentar a cabeça. Imagina se tivesse um celular da Xiaomi, que eu instalasse o AnTuTu e fizesse o teste, e ele tivesse a mesma pontuação de um iPhone 13 Pro, ou quase a pontuação do S22 Ultra, e custasse R$2.300, e aqui no Brasil, sei lá, R$3.000, a metade do preço. E não é a metade do que um tem aqui, não. Ele é basicamente a mesma coisa. Só que ninguém dá muita atenção. Mas agora vai mudar essa história, né? Imagina se a gente pega esse celular aqui da Xiaomi, Xiaomi 11T Pro. A história aqui vai acabar em estoque, porque o bichinho é bom. Se a galera abrir o olho, realmente vai. Porque olha isso, a gente faz mais ou menos a mesma pontuação do iPhone 13 Pro. E é mais pontuado do que um Galaxy S20 FE, por exemplo. Então ele é muito potente. Aqui a gente tem um processador Snapdragon 888 com 8 GB de RAM. É basicamente também um dos melhores processadores do mundo. Aqui tem a versão de 2022 e aqui a versão de 2021. Só isso, meu. Ninguém bate eles. É simplesmente quase a mesma coisa. Claro, o S22 é mais potente. Só que imagina que você tem uma mochila que você consegue levar mil pedras. Mil pedras. Consegue levar mil. O S22 leva mil e duzentas. O iPhone leva mil e aqui leva mil. Porém, você só tem quinhentas para levar. Você tem muita coisa. Os jogos, os aplicativos só estão pesando quinhentas pedras. Eles não conseguem ocupar mais espaço. Então você tem desempenho de sobra aqui nesses smartphones. Olha aqui, a gente consegue ver 8 GB de RAM. Tem a memória RAM virtual e tudo isso. Desempenho, então, quer dizer que em todos eu vou jogar tudo de boa? Sem esquentar a cabeça? Sem travar? Exatamente. Em termos de velocidade e desempenho, tudo vai rodar tudo do mesmo jeito. E isso é muito interessante. Isso é fácil, poxa. Mas e aí? O que mais? Será que é só desempenho que manda? Não. Não é só isso. Outro ponto. Todos os smartphones aqui são 5G. Outro ponto. Todos os smartphones aqui têm uma tela basicamente igual. A gente tem a tecnologia de 120 Hz que a gente tem no S22 Ultra e no iPhone 13 Pro a gente também tem nesse smartphone. Ou seja, a gente tem basicamente a mesma taxa de atualização e quase a mesma tela. E outro ponto. Aqui a gente tem o Ceramic Shield, o tipo de proteção de tela aqui no S22 Ultra. Porém, no S22 Ultra a gente também tem o leitor digital na tela. Outro ponto. Aqui no iPhone a gente tem Gorilla Glass Victus. Nossa, super top. Uma das melhores proteções de tela se você derrubar e quebrar. Mas aqui também tem Gorilla Glass Victus no celular da Xiaomi. Então você fica assim, poxa. Tá bem parecido. É, tá bem parecido mesmo. Então a única diferença aqui vai ser o tamanho da tela pra você. Porque até o notch aqui da câmera acaba sendo bem parecido nesses dois smartphones, meu. E que é muito legal a gente saber disso. Agora um ponto que pode colocar você em dúvida, com certeza que vai destacar aqui o iPhone principalmente pra redes sociais, é a câmera, né. Então isso aqui é uma vantagem do iOS, né. Não do iPhone em si, do modelo específico. Não, só a vantagem do iOS, que é as suas câmeras, né. A gente acaba tendo câmeras com uma qualidade melhor na rede social. Mas você fala assim, poxa, mas o S22 Ultra tem o zoom de 100x, realmente o zoom de 100x é sensacional. É muito legal. Mas você não vai usar muito. Você vai mostrar pro seu amigo e tal, tal. Mas eu particularmente não usei. Muito legal. O S22 Ultra também tem outra proposta diferente, né. Ela tem a canetinha aqui que é muito legal. Mas a gente poderia comparar com o S22 normal, o S22 Plus. Eu peguei o Ultra, vai pegar o melhor. E mesmo assim, outros smartphones conseguirem chegar perto dele. A gente até fez um vídeo comparando eles com o Poco F3. Mas o Poco F3 seria mais um custo-benefício legal. Só que não chega tão perto igual esse celular aqui da Xiaomi que eu tô mostrando pra vocês. Se você quiser comprar esse celular da Xiaomi, vou deixar o link aqui na descrição. Pode comprar direto no Brasil, na Amazon Brasil, parceiro 10x sem juros. Ou importar também. Vai dar na mesma. Vai importar, sai às vezes mais barato. Comprar no Brasil é geralmente bem mais caro. Porque esses celulares importados, você vai pagar, sei lá, 300 reais de taxa, vai sair por 2.700, 2.800 reais. Meu, vai valer muito a pena. Mas você escolhe. Outro ponto é a câmera. Mas olha algumas fotos tiradas aí com ele. Você acha que tem tanta diferença assim? O S22 tem aí a câmera de 108 megapixels. E o celular da Xiaomi também tem a câmera de 108 megapixels. Inclusive com o sensor da própria Samsung. Então isso causa um atrito aí, né. Só o iPhone que tem a câmera principal de 12 megapixels. Todas as câmeras de 12 megapixels no iPhone. O S22 tem a câmera ultra-wide, tem a câmera macro. Enfim, tem tudo quanto é câmera. O celular da Xiaomi aqui também tem essas câmeras. A gente também tem câmera ultra-wide. Também tem tudo que a gente precisa. Só que na real, o que vai importar vai ser a sua câmera frontal e a sua câmera principal. E a qualidade que vocês estão vendo. Não adianta eu falar, ah, tantos megapixels. Não, isso não importa. Inclusive, é dois celulares de 108 megapixels contra um iPhone de 12. E muitas vezes o iPhone pode chegar perto disso. Outro ponto. O S22 Ultra grava em 8K. Legal, né. Diferencial. Opa, o Xiaomi também grava em 8K. O iPhone não. Grava em 4K. Muito bem gravado. Claro, a qualidade de vídeo e foto é bem melhor no S22 Ultra e no iPhone. Porém, o Xiaomi não ficou tão longe não, né. Não ficou 3 mil reais de distância. E eu acho que não. E outro ponto muito importante é a bateria. No Xiaomi 11T Pro a gente tem 5 mil miliampere contra 5 mil do S22 Ultra contra 3.095 do iPhone. Porém, o iPhone ainda tem a melhor bateria dessa mesa. Consegue durar mais tempo do que o S22 Ultra. Porém, o Xiaomi 11T Pro fica em segundo lugar. Então ele acaba até tendo uma vantagem. E outra vantagem ainda maior é a velocidade que esse celular carrega. Esse celular aqui tem um carregamento de 120 watts. E o importante é que o carregador vem na caixa. Significa que você tem sua bateria completa em menos de meia hora. Você tem noção disso? Que se você colocar o seu iPhone para carregar, você vai demorar muito mais do que carregar o S22 Ultra Xiaomi, que custa metade do preço e tem mais bateria ainda? Meu, é legal, né. Mas nem tudo são flores, né. O S22 Ultra não é resistente à água e não tem carregamento sem fio. São duas coisas que eu considero importantes que ele não tem. Ele tem NFC igual todos os aqui. Ele tem o alto-falante estéreo, ou seja, só o áudio aqui em cima e aqui embaixo. E um detalhe, o alto-falante dele aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas é da Harman Kardon, ou seja, JBL, né. Para vocês terem ideia do certificado e da responsa que a gente tem nesse smartphone. Nenhum deles a gente consegue colocar cartão de memória e todos são 5G, como eu havia comentado com vocês. Mas e aí? Qual modelo você escolheria agora, sabendo que a gente tem uma opção que talvez seja tão parecida quanto os celulares top de linha e super caro? Sendo que a gente tem tudo isso. Eu acho que tem que lançar alguma coisa muito diferente para fazer que a gente não queira mais o celular com preço de intermediário, porque ele tem tudo que os tops de linha aqui tem. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu!